E aí, é o sué! Dessa mão na passagem! Eu Nordico! Amém. 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 que é você que permite que nós estejamos aqui, seja a primeira vez que você recebeu esse marquês. A razão por que eu recomendo todas essas cérémonias entre os mesmos. Nós queremos que seu Espírito Santo seja com nós, até a fim, no nome do Jesus Cristo. Nós dizemos amém. Se a família nos diz que não, nós não queremos que nosso pequeno filho, nosso filho e Maria com a sérgio Sandrine. O que vamos fazer? Nada. Mas nós queremos também tomar a válida da família. A razão por que, eu não sei se nosso bem-aimado, eu não sei se nosso bem-aimado, Papa Ngoma, se ele é lá, Papa Ngoma de Belgique, passei-me para o papá, e a única pessoa que pode nos dar a válida para celebrar esse marquês, ao césar de nosso filho, é você. Papa Ngoma, eu vejo como se você vinha muito bem de Belgique, você está de acordo com que seu filho é? Bom, você vai falar com a família, se ele ou se ele foi passando a válida, para nos dar a válida? Bom, o papá leio é lá, o papá leio, não sei se eu que eu escolhi, porque se eu não fosse, porque eu te conheço, o dia que o Tibete estava presente, e eu saíso também o seu nome, eu vejo que como você está lá, você está lá hoje. Nosso bem-aimado Papa Deion, você pode nos dar um acordo com o aval que sua filha ou sua filha, sua filha ou sua filha, sua filha ou sua filha ou sua filha se marcar com seu irmão Deion? O que você está dizendo? A partir dessa palavra, agora eu estou na joia. A partir dessa palavra, agora eu estou na joia. Eu estou na joia, porque nós não podemos fazer isso sem pedir a família. Obrigado, agora nós estamos na joia. Amém.